vocês acharam do vídeo incrível que é o pessoal que vive falando das tal da porcaria da merda da tal da fake news né que eles inventaram aí é um negócio que eu vou falar para você fake nós não somos nem americano para falar essa palavra aí é nem americano a gente é feito tudo é cadê agora o xandar que estão aí tá falando uma coisa e as coisas estão virando para o outro lado né tão falando uma palavra e o negócio tá virando contra ele como outra coisa completamente diferente não é esse camaradinho aí que é o dono da verdade né o cara que defende a cracia que é contra fake news que é contra mentira e blá 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 estranho né muito estranho esse assunto aí dessa agressão vamos esperar para os próximos capítulos dessa novela agora algo muito errado não tá certo né gente um aeroporto em roma não tem ninguém filmando ou não tem uma câmera filmando isso esse é o famoso me engana que eu gosto né finge que me ama que eu finjo que acredito é o que 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 é o